Bom, então é aqui que eu tinha que vir, para pegar a flor. Essa, eu acho que essa fábrica é o tanto misterioso ou misteriosa quanto eu pensei. Porque eu tenho que encontrar a flor e eu acho que vai ser, não vai ser moleza. Então, eu acho que é melhor eu tentar fugir. Alguns momentos depois, bom, eu acho que eu consegui abrir essa saída. O único jeito de eu ir lá é pulando. Pulando, claro, né? Pulando na ventilação. É, pulando na ventilação, sei. É para eu pular na ventilação, ok? Aqui não está dando. Que barulho é esse? Que lugar é esse? Um enfeite de Natal. Nossa, que estranho. 2, 1, 6, 3 2, 1, 6, 3 2, 1, 6, 3 2, 1, 6, 3 2, 1, 6, 3 2, 1, 6, 3 2, 1, 6, 3 2, 1, 6, 3 Que que é isso? Ah Mais um negócio Bom, acho que isso não está ficando Tão ótimo Quanto que eu pensava Bom, é melhor Eu ir para Melhor eu ir para cá Ah Que luva é essa? De usar Ah, dá para usar Será que é aqui para usar essa mão? Vamos ver Vamos ver Bom, acho que era aqui mesmo Bom, achei mais um negócio Bom, ali Ali está um outro negócio Eu vou ver se eu acho todos aqueles negócios Bom Olha que bichinho fofinho Ah, mais uma mão ali Para eu fugir daqui Ah Tem uma chave na mão do bichinho Vou ter que vir aqui Bom, aqui é a cafeteria Eu não estava vendo Eu não estava vendo melhor Agora sim Eu estou conseguindo ver Abriu justamente tudo Um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo eu estou conseguindo ver Aqui Vamos abrir aqui, né? Aqui Vamos abrir aqui, né? Bom Agora eu vou ter que Vou ter que achar as coisas Será? Bom, acho que aqui Deve servir Alguma coisa O que que isso significa? Ah Ai, socorro Acho que isso não deve significar nada Pois vamos tentar, né? Pelo menos Bom Essa Esses negocinhos Devem ligar A luz Bom, é isso mesmo Tem que ligar um Em cada outro Aqui Vermelho com vermelho Espera Não 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 é aqui, não Agora Vamos vir Vamos Vem cá Vem Vem cá Aqui Ah, não Eu vou ter que Fazer tudo De novo Bom Vamos Vem aqui Ah Que susto Aqui Agora Vamos Agora O último É O azul A cor Da minha Mão É É É É É É É a cor Da minha Mão Mesmo Vamos Eu não tenho o dia inteirinho Pra ficar aqui Não Ah Mais um Negócio Para enfeitar A árvore Que O bichinho Fofo Está Bom Vamos Botar Essa mão Aqui Esperar Por Alguns Minutos Bom A Energia Ligou Acho Que Agora Acho Que Agora É Hora De Ir Lá Pra Fora Acho Que Não Tem Mais Nada E Acho Que É Melhor Eu Chamar Minha Mãe Acho Que É Melhor Chamar Minha Mãe Focou Mãe Minha Mãe Nem Tá Nesse Jogo Ah Então Ferrou Né Aqui Mais um Negócio Para Para Enfeitar A Ar Mano Quanta coisa Que Eu To Achando Para Enfeitar A Ar Vocês Viram Aquilo Vocês Com certeza Viram Porque Não tem Como A Gente Não Ver Bom Acho Que Isso Tá Ficando Meio Estranho Bom Acho Que Eu Tenho Que Encontrar Essas Baterias Amarela É Laranja É Isso Vamos Tentar Pegar Vai Mas Gente Eu Vou Continuar Essa Saga Eu Não Sei Se Eu Vou Conseguir Continuar Porque Não Sei Né Não Sei Se A Gente Vai Conseguir Se A Gente Vai Conseguir Continuar Essa Saga De De Flop Playtime Pois Bora Bora Enfeitar A Árvore Lá Né Bora Enfeitar Daria Ense Porto Aqui Com Certiza Que Não Tem Nada Já Poderiam Ok Que Precisa De Quinze Nossa Falta Bem Pouco Mas Gente Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Não Se Esquece De 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 De